Fazer exercícios físicos com regularidade é importante para manter a saúde. Essa é uma dica que empresários e gestores já conhecem. Mas a novidade é que malhar o cérebro também é bom e traz grandes benefícios para o desempenho no trabalho. Você vai ver agora uma reportagem especial que mostra a ginástica cerebral em ação a partir das dicas do especialista Carlos Maurício Prado. E como convidado especial temos um empresário que anda bem cansado com a vida de comerciante. Confira a reportagem de Mariana Neto com narração de Tarcísio Duarte. Carlos Maurício começou a ensinar a técnica da ginástica cerebral no Brasil há cerca de 15 anos. São exercícios simples, curtos, de um minuto. Qualquer pessoa pode fazer. A intenção é ativar os dois lados do cérebro para eles trabalharem juntos. Esse método surgiu na Universidade da Califórnia em 1960. E a gente repara dificuldades quando diz, eu li, mas não entendi. Um lado trabalha, mas o outro está trancado. Quando a gente consegue conectar os hemisférios, o cérebro trabalha inteiro. Então a gente repara que a memória, a concentração, o raciocínio, a facilidade de aprendizado também melhoram. E essa é a intenção, que no dia a dia a pessoa tenha sucesso. Convidamos este lojista para fazer alguns exercícios. Como tem sido cada vez mais comum entre empresários, Gerson trabalha demais e sofre com estresse. Tem épocas que a gente fica estressado porque o volume de trabalho é muito, muita tensão, então começa a acumular. E principalmente eu percebo que a gente não faz um exercício devido para que o corpo possa recuperar o estresse acumulado. Eu trabalho com criatividade e atenção, então eu preciso muitas vezes de estar com a resposta instantânea, ou seja, com precisão. Mas muitas vezes me falam, ou seja, tem hora que o pensamento não encaixa no mesmo momento. Tem dificuldade de falar em público num público estranho, ou seja, falar em auditório, falar em entrevista, realmente tem essa dificuldade. Uma coisa importante quando a gente fala de estresse é respiração. Um exercício simples é colocar a mão no abdômen, empurra a barriga para dentro, soltando o ar. Fecha a boca. Inspira pelo nariz, enchendo a barriga de ar e joga o ombro para trás. Repete. Sopra. Fecha a boca. Inspira, joga o ombro para trás. Relaxa. A gente faz uma, duas, três vezes para dar um minuto, é o tempo. A água é importante para o cérebro porque ela estimula a corrente elétrica. Ela é condutora de eletricidade. Os neurônios fazem descargas elétricas. O processo do raciocínio é bioquímico. São reações químicas e elétricas. E a água é condutora de eletricidade. Então, se você bebeu água, o cérebro acende. Os sinais das sinapses ficam mais fortes. Então, quando você respira e bebe água, o cérebro fica completamente ligado. E vai ajudar você, naquela hora seguinte, de estar com a mente bem forte, o seu raciocínio presente. Agora, um exercício muito bom, quando a gente fala de estresse, ele trabalha relaxamento do corpo, porque você sente pontos onde a energia prende. E se ali tem tensão, quer dizer que o cérebro está prejudicado. Em vez da energia estar aqui, ela está aqui, naquele ponto que está prendendo. Então, vamos fazer um exercício bem bacana. Ele chama gancho de cu, que é de magnetismo. A gente cruza os pés, tanto faz se você botar um pé ou outro. Nós temos que fechar o circuito do corpo. E em seguida, abrimos bem o braço. Me acompanhe. Esse movimento, feito Cristo Redentor, estimula uma glândula aqui no centro do peito, chama timo. Ela é do sistema imunológico. Ela segrega serotonina, hormônio de bem-estar. A gente agora gira a palma da mão para trás. O polegar fica apontando para o chão. Isso é um truque de colocar o cérebro de cabeça para baixo. O cérebro teve que ficar de ponta cabeça. Em seguida, trazemos para frente os braços, cruzando. Um passa para um lado e outro para o outro. E entrelaçamos as mãos para os hemisférios se unirem. É importante os dois lados estarem juntos. Para dentro, em direção ao peito, a gente faz um movimento que é um abraço. Olha só que interessante. Nós mesmos estamos nos abraçando. Emocionalmente, o cérebro interpreta como afeto. Eu gosto de mim. Eu sei que sou especial. Vou conseguir falar em público. Vou vencer meus medos, meus desafios. E colocamos a ponta da língua no céu da boca, lá dentro. E aí a gente respira. Abaixa a língua só para o ar. Fecha a boca pelo nariz. Inspira e coloca a ponta da língua no céu da boca. Abaixa a língua só para o ar. Fecha a boca e inspira. Ponta da língua no céu da boca. Abaixa a língua e relaxa. Coloca os dois pés no chão. Abre os braços desfazendo o nó. Traz as mãos para a frente, tocando as pontas dos cinco dedos. São os cinco sentidos. Une as mãos para nivelar a energia emocional e racional. E relaxa. As pessoas quando falam de falar em público, elas querem só falar de técnicas. Ah, técnica assim, apresente uma ideia, siga com isso. Nossa questão aqui não é de preparação mental do conteúdo que você vai apresentar. Mas das habilidades que o cérebro requer para que você tenha uma boa presença e consiga de fato aquilo. Vamos trabalhar aquecimento vocal. Esse exercício exige postura. A gente deixa as costas bem retas porque a ponta do queixo eu vou ter que colocar no tórax. Isso. Aí você vai soltar o ar, sopra pela boca. Inspira pelo nariz. Com a respiração presa, vai fazer um movimento para a direita. E solta. Para o centro. Inspira de novo. Com a respiração presa, faz o movimento agora para a esquerda. Mas a ponta do queixo não sai do tórax não. Então, volta para o centro. E quando você fez isso, a corda vocal aquece a projeção da sua voz. Você nota como a minha voz ficou mais forte com o exercício? Ela fica encorpada, ela projeta mais. Isso para quem fala em público é importante. Quando você fala de criatividade, que o lado direito muitas vezes está travado, trancado. Nós vamos com o dedo indicador e o médio no centro da testa, fazer um movimento circular. Ele atua em pontos de acupuntura, são neurovasculares, fazem o fluxo de sangue aumentar na testa. O lóbulo frontal, que é o nome técnico da testa, é a parte rica, nobre e criativa do cérebro. Dê um minuto, Gerson. Pode relaxar. A aula termina e Gerson ganha novos instrumentos para lidar com o inevitável cansaço das rotinas e com os desafios do comércio. E agora, a ginástica cerebral vai ser uma aliada? Gostei tanto que hoje mesmo já vou começar a praticar. Com certeza, em pouco tempo eu vou querer sentir a diferença. É isso aí, Gerson. Muito obrigada pela sua participação. Você deve ter inspirado outros empresários a praticar. Porque todo mundo viu que não é difícil, né? Você, sem muitas orientações, apenas com aquelas que o Carlos Maurício te deu ali no momento da gravação, você deu conta de fazer todos os exercícios. Eu espero que eles te tragam bons resultados aí nessa vida estressante do comércio. E mais informações sobre o assunto você tem no site do especialista Carlos Maurício. Navegue e aproveite.